O morro em peso chorava e os clarins tocavam Silêncio de um minuto, a bandeira meio pau tremulava Era luto, era luto Os tambores repiricavam e as cabrochas entoavam Por requiem Beijão e sinal de respeito Só o bamba tem direito a esse ritual O morro levou a Maria Vestida com a fantasia Verde e rosa que ela criou Foi ela quem trouxe o samba para a cidade Pra sua felicidade No asfalto o samba brilhou Hoje o morro não tem alegria Todos perguntam cadê a Maria Cadê a Maria Cadê a Maria O morro levou a Maria Vestida com a fantasia Verde e rosa Verde e rosa que ela criou Foi ela quem trouxe o samba Foi ela quem trouxe o samba para a cidade Verde e rosa que ela criou Foi ela quem trouxe o samba Foi ela quem trouxe o samba